Boa noite pessoal, eu vim aqui, acho que tentar desabafar, porque chega das ameaças, a coisa melhor que tem, fácil, é você ameaçar as pessoas, dizer que vai dar morro na cara, que vai te pegar a qualquer hora, apitar no jogo e te bater, isso, são palavras do craque, aí do olheiro chamado Cacá, é fácil, você ameaça os outros, eu estou cansado disso, hoje no jogo do Ferreira, geração show de bola, e Chapecoense Pires Ferreira, aconteceu um lance, que eu estava trabalhando com bandeira, o Borges de um lado, e o lápis entrava do Jorge, O Elinho fez a falta, no jogador da geração show de bola, eu marquei, levantei a bandeira, balancei, o juiz marcou, falta normal, quando decorrei do lance, o atleta viu, chega pra mim, E manda eu tomar no cu, e me chama de fila da puta, isso é fácil, lógico que é fácil, chegar um bandeira, aí eu chamo o árvore e falo, ó, o atleta me chamou de fila da puta, O atleta pega, expulsa ele, aí joga a responsabilidade pra cima do juiz, do bandeira, o juiz expulsa ele e joga a responsabilidade pra cima do bandeira, Pô, isso é sacanagem, cara, ele tomou a atitude dele, o que que eu tenho a ver? Quer dizer que eu posso ser xingado pelo Bill ou qualquer outro jogador, E tem que ficar calado, aí no decorrer, um jogo, na hora da falta lá, que aconteceu, virou um tumulto, a irmã do Bill veio, me agrediu, E o Cacá, que é um craque, mas que se acha demais, veio me ameaçar, de meter um morro na minha cara, aí quer dizer que eles tem direito, O Atenor, é o primeiro a dar mau exemplo, o Bill, que era um cara que ninguém via abrir a boca, pega, me chama de fila da puta e manda eu tomar no meu cu, Quer dizer que isso é fácil, você descarregar em cima de bandeira a sua raiva dentro de campo, Pô, cara, eu tô cansado dessas ameaças desses caras, tô cansado, cara, No outro jogo, que teve o Império Ferreira, que eu aceitei, o Cacá já veio com as ameaças pra sair de mim, Sem ligamento, chega, eu sou um cidadão, sou um pai de família, eu sou um pai de família, Eu tô cansado dessas ameaças do Cacá, do Atenor, da irmã dele, do Bill, Porra, cara, vamos ser civilizados, isso é sacanagem, cara, se essa porra desse campeonato tiver regulamento, Vai prevalecer o regulamento, se o Arco também tiver pulso, pra fazer um relatório, Porque isso ali é sacanagem, se eu marcar uma falta, aí eu chamo o Arco, falo pro Arco, Que o Bill me chamou de fila da puta e manda eu tomar no meu cu, Se ele expulsou, é problema dele, não tem que jogar responsabilidade pra cima do Bandeira, não, O Arco tem que ter uma atitude pronta, aí quer dizer que eu tenho que sofrer ameaças do Cacá, Toda hora, ainda vem a irmã dele me ameaçando, e o Atenor, porra, eu tô cansado, eu sou um ser humano, Eu tô desabafando porque eu sou um ser humano, tô desabafando esse grupo porque eu sou um ser humano, E tem um detalhe, eu sou pai de família, igual eles, eles não tem o direito de chegar e me ameaçar, não, Que homens são eles que ameaçam os outros? Então por que não resolve jogando bola? Porque é fácil, você tira a responsabilidade de si e jogar pra cima de um Bandeira ou de um Arco, Isso sim é fácil, é mole, a coisa melhor que tem, família de outubro não cancela, Todos são valentes, principalmente ele, eu quero ver, é chegar dentro do Ipú e ir lá onde eu trabalho, me ameaçar, Ninguém faz isso, não é? Porque não são homens, mas dentro de campo, quando tá todo mundo dos outros, eles são homens, Provavelmente o senhor Cacá, é um craque, mas ultimamente não tá jogando bola porque tem todo mundo marcando ele, E eles desabafam em cima dos outros, igual a você, Biu, porque eu pensei que você era um cidadão, Eu pensei que você era um cidadão, você e esses outros aí tudinhos, você e o Léo, Eram os únicos caras que dá exemplo, mas hoje tu e ele é um dos caras que mais dá um mau exemplo, Igual teu pai, é mole ameaçar os outros, eu moro aqui nos pereiros, Por que que vocês não vêm aqui me ameaçar? Tu, o Cacá, o Léo, o Biu, teu pai, tua irmã, isso é mole, olha, ninguém tem medo de ninguém não, Eu tô falando isso aqui porque eu tô cansado, e ameaça de vocês, vocês querem desabafar as fontes.